Bom dia! Hoje eu vou apresentar, fazer o unboxing da GoPro Aero 6 que eu comprei para fazer um upgrade aí nos equipamentos do canal. Eu tenho uma GoPro Aero 5 e aí eu vou posteriormente fazer a comparação entre a performance da GoPro Aero 6 com a GoPro Aero 5. Comprei hoje, nem tirei da embalagem ainda, a embalagem que está lacrada, vou fazer o unboxing. Dentro da caixa vem a câmera, vem o frame, vem uma bateria, vem o cabo USB, vem dois adesivos para fixar e acoplar a GoPro e vem o clipe aqui com o parafuso para a gente fixar nos acessórios. Essa câmera é a prova d'água até 10 metros, filma em 4K a 60 frames por segundo e fotografa a 12 megapixels. E também ela faz filmes de 1080 que é Full HD a 240 frames por segundo. É o dobro da taxa de frames por segundo da GoPro Aero 5. Ela tem comando de voz e um visor touchscreen na parte de trás. Já tem hi-fi integrado e o hi-fi dela é o dobro do hi-fi da GoPro Aero 5, ele é de 5 GHz. Em relação à questão de aprova d'água, a Aero 5 eu utilizei 20 dias na praia, na água do mar, sem os cases de mergulho e nenhum problema. Quando saia do mar, secava lá com a toalha, assim, enrolava lá na toalha e sacudia bem e podia abrir tranquilamente. Então vamos abrir a caixa, ela está lacrada. Eu vou abrir ela. Eu vou remover o parafuso, para tirar essa pecinha aqui. Aí eu consigo levantar aqui e tirar a câmera. Vou levantar aqui, apertar e sai o dispositivo, o grampinho. Deixa eu botar aqui. Atrás aqui vem um adesivo, né? A gente tem que tirar o adesivo. Aero 6. Ela vem sem a bateria. Essas duas portinhas. A portinha inferior, essa de baixo não sai. E essa portinha aqui, se puxar com força, ela sai, ó. E é simples para colocar ela de volta. Só encosta aqui, ele já colocou. Só apertar e fazer. Aperta aqui, puxa, ele sai. Dá uma puxadinha aqui, ele solta. Eu vi várias postagens, o pessoal perguntando. Sai. A portinha sai. Não quebra. Eu, eu consegui quebrar uma dessas aqui. Aí a gente encontra no site da GoPro para comprar. 20 dólares essa pecinha aqui. Ou qualquer site de comércio. Coloca aí. Ela é a câmera exatamente igual, visualmente, da Aero 5. O único que a diferença visualmente é escrito Aero 6. Para tirar essa saia, basta puxar e girar e ele sai essa tampinha. A lente, a proteção da lente. Essa proteção da lente também é para o foco de comprar no site da GoPro. Para se quebrar, na posição. Para colocar de volta, coloca, empurra e gira. E ela já vai para o lugar. O que mais que vem com a câmera? Vou abrir aqui. Vem uma bateria. Bateria é igual a bateria da GoPro Aero 5. Deixa eu até olhar aqui. É uma bateria de 3,85 volts. 1.220 miliamperes. Tem uma bateria aqui da GoPro Aero 5. Exatamente a mesma bateria. Eu já vou botar essa bateria no carregador. A bateria chega descarregada. Então eu vou incluir uma bateria carregada. Tá? Colocar a bateria carregada. Depois eu vou ligar. Vem o cabo USB. Com USB-C. Para carregar, para conectar no computador. Um adesivo reto. Para botar em superfície reta. E um adesivo curvo para colocar capacete, superfície curva. É um manual. É um adesivo da GoPro. O manual. E um manual rápido. Vou colocar de volta esse aqui. Porque esse aqui eu não vou... Deixa eu levar. É tudo que vem. Um frame. Para o Pro. A bateria que eu já coloquei dentro. Os adesivos parafuso. Um clipe. E... O cabo USB. E a bateria original eu botei carregar. E a bateria da Aero 5 está aqui. Muito obrigado por assistir o unboxing. Por favor, se inscreva no site. Curta se você gostou. E... Depois eu vou postar um vídeo explicando as funcionalidades. E comparar ela com a GoPro Aero 5. Muito obrigado.